Aplausos Isaías, capítulo de número 6, toda a glória, toda a glória, seja bem dada ao Deus dos céus. Isaías, capítulo de número 6, cada glória, seja bem dada ao Deus dos céus. Isaías, capítulo de número 6, cada glória, seja bem dada ao Deus dos céus. Isaías, capítulo de número 6, cada glória, seja bem dada ao Deus dos céus. Isaías, capítulo de número 6, cada glória, seja bem dada ao Deus dos céus. Isaías, capítulo de número 6, cada glória, seja bem dada ao Deus dos céus. O lugar da palavra fumaça, você vai colocar a palavra glória, e a casa se encheu de glória. Ainda sobre os seus pés, antes que se acertar, eu gostaria que você falasse para a pessoa que estacionava uma frase. Eu vou pedir para a pessoa que estacionava uma frase, eu vou pedir para a pessoa que estacionava uma frase. Eu vou pedir para que você fale. Depois que você liberar a frase, para esta pessoa, se ele é um bom que tem gostado, ele vai selar a palavra. Queha, um barremo? Se é que o pastor, que é um bom que tem gostado, ele vai selar a palavra. Entregulam uma frase. Mas quero me Diferam uma frase, eu vou pedir para a pessoa que está em que a pessoa que está emenda a textura de mim Set。。。 Você vai fazer o seu cheiro de Deus dos céus. Diferam uma palavra fechada. pra ele dar uma palavra pra ele e ser a que ele tá bastando, ele vai ser lá diga pra ele, Deus vai te encher de glória Deus vai te encher de glória Deus vai te encher de glória os poderes que estamos em nós aos meus pais que estão aqui na nota Deus te enxerga em todos os seus dons fica aqui publicamente registrado o que eu te enchei e a minha gratidão a Deus e a minha vida de todos os meus filhos glória a Deus em nós, a igreja de Jesus olha na cama quando eu digo que a nuvem da glória de Deus já está falhada dentro de nós mas não existe aqui família sem Bíblia por isso eu gostaria de convidar toda a noite do Cordeiro para por alguns minutos se atentar ao altar totalmente se atentar ao altar você tem uma palavra de Deus para o seu Deus eu vejo o que nós formamos com a base dessa noite nos faz pensar a vida de um dos maiores profetas da antiga aliança e podemos dizer de toda a Bíblia Sagrada falar acerca de Isaías é falar do filho de Amós Herba de Joás subindo de Amazias primo de Ituzias e que foi casado com uma profetisa e não se sabe ao certo o porquê desta publicatura se pelo fato de ela ter exercido o ministério profético ou se pelo fato ela ter sido casada com o profeta certo é é que nesta profetisa diz Isaías vai ter dois filhos o nome do primeiro é Seaxasub o nome do segundo é Maê Salau Raiz Pais parecem línguas estranhas mas acredite que é o nome do rapaz quem conhece de Bíblia Sagrada que ambos os nomes têm significados proféticos o primeiro nome significa que somente o permanecente voltará o segundo nome significa despojo rápido presa segura logo aqueles que conhecem de Bíblia sabem muito bem que ambos os nomes teriam a ver com uma profecia acerca da Síria e acerca da Israel logo se nós fôssemos nos atentar aos significados dos nomes destes jovens por certo teríamos uma longa estrada para caminhar fazer a exposição bíblica até porque todo o contexto do livro do profeta Isaías vai gerar todo os significados destes nomes mas não é a mensagem o que eu quero que você entenda é que quando nós observamos a biografia dizemos que nós é que nós estamos tratando a ser de uma das biografias mais ricas da antiga aliança e podemos dizer de toda a Bíblia Isaías que tinha um quê de especial a sua chamada Isaías que tinha algo que diferenciava Isaías que tinha algo que destacava Isaías que não foi profeta das visões alegóricas como foi o profeta Ezequiel Isaías não foi o profeta de sonhos como foi o profeta Daniel Isaías não foi o profeta das lamentações como foi o profeta de Jeremias Isaías é conhecido por todos nós como o profeta das profecias messiânicas foi ele do antigo testamento quem mais proferiu palavras proféticas acerca da manifestação do Messias nós poderíamos pertenhar por dentro das suas páginas seletivas e nos deparar com os seus 1.286 versículos 66 capítulos e na maior parte deles trazer revelações profundas acerca das profecias que saem pelos lábios destes homens acerca da manifestação do Cristo mas também não é sobre isso que eu quero falar o que eu quero que toda igreja entenda é que a vida ministerial de Isaías está dividida em duas faças antes do capítulo 6 e depois do capítulo 6 antes do capítulo 6 Isaías já é um profeta já fala com um profeta já tem comportamentos de um profeta credencial de um profeta vestes de um profeta calçados de um profeta linguagem de um profeta mas parece que a sua chamada não avança não promete não cresce parece existir uma barreira que não é que não permite que este mundo avance e o que me chama atenção é que quando eu observo o capítulo de um profeta o capítulo 6 eu me declaro com o capítulo da renovação da chamada profética logo todos os irmãos que conhecem de bíblia sabem muito bem que só depois do capítulo 6 é que este homem vai crescer vai progredir vai avançar e vai viver de fato o que Deus tinha para a sua vida a pergunta que nós devemos fazer então é o que foi que aconteceu de tão importante no capítulo 6 que mudou da vida deste homem qual foi o segredo qual foi a senha o que aconteceu de tão interessante é a vida deste homem vai se desenrolar a partir daqui então se você não observou eu fiz questão de ler os primeiros quatro versículos deste capítulo e por trás das letras ou por trás das entreminhas destes textos existem visões que Isaías vai ter e só depois destas visões é que a vida de Isaías vai mudar eu estava em coração tentando entender qual era a mensagem desta primeira noite e o Espírito de Deus falou que eu falaria para pessoas que tem chamado tem ministério tem vocação foi isso aí por Deus desde o vento da sua mãe tem chamada tem ordem na cabeça já era para estar longe já era para estar vivendo ministério já era para estar vivendo a chamada já era para estar vivendo o sonho já era para estar vivendo aquilo que Deus prometeu mas ainda existe uma barreira que te neutralizou te paralisou e parece não deixar você avançar mas eu entendi na parte de Deus que o Espírito que o Espírito de profecia para ser falou nesta primeira noite para fazer nesta casa um divisor de águas abrir os olhos da nossa alma nos dar visões espirituais e depois destas visões sua vida nunca mais vai ser a mesma coisa eu sinto que Deus nos dá visões espirituais aqui todos creem que Deus vai nos dar visões espirituais Deus vai nos dar visões espirituais eu sinto que esta noite aqui é noite de Deus abrir os olhos da nossa alma Deus quer nos dar visões espirituais eu já vou profetizar para quem tem nome na boca se prepara depois destas visões que Deus te dará aquilo que estava parado até agora a partir de agora vai devolar aquilo que estava te gravando Deus vai te escravar aquilo que não estava deixando-me se avançar vai sair da tua frente porque assim diz o Senhor na minha boca foi eu quem comecei a boa obra e eu sou fiel para a aperfeiçoar eu estou sentindo a parte de Deus que o céu vai se resgate uma puta ou outra a glória de Deus vai tomar esta casa em que o céu e o céu e o céu vai receber visões espirituais aqui e quem acredita na palavra levante a palavra e glorifique a voz aqui e a voz se vira eu estou me tentando aqui pelo fato de estar muito dançado mas eu já estou sentindo que a massa ser fórmica já está recebendo algo da parte de Deus aqui e se os demônios se levantaram para atrapagarem e bloquear que a glória de Deus chegasse aqui já começaram a perder as forças eu já estou sentindo que a tampa da chaveira vai voar glória pega a mão desse tocha que está no trabalho pega a mão dele e diga Deus te dará visões diga Deus te dará visões glória quando a serão falou fala mais forte e diga Deus te dará visões se ele não fala nada chuta na câmera meu pisa que é teu meu só não pode ficar de todo enfeixado que o morro que o morro eu estou recebendo a autoridade de Deus para dizer que a tua vida será uma antes daqui e será outra depois daqui Satanás que sai fora porque essa juventude vai avançar avançar eu não vou não vou não vou até o momento do machado tá bom não precisa bater muito e eu não vou mas Rodeiro já estou pegando a mãe ser feito na noite, acabei de chegar de a Europa, onde estava perdendo mais de 20 dias, saí na vigília do prás, perdendo pra quase 7 mil pessoas, hoje, pela balneada, vim direto pra cá, dormi só duas horas, tô para lá de paci-pac. E não vem, errão, meu fazia que eu, levante a mão direta pra cima, levante, Glória, 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 o meu espírito de Deus vai tomar esta dança aqui. Glória, 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 Gl Senhor Presidente, eu falei a falar de tantos personagens da Bíblia, que só alcançou depois de ter uma nova visão, mas eu quero focar os meus pensamentos, ensina-me um texto que nós formamos com a base, em Israel e Estevam, cinco visões, quantas visões eu falei? Cinco, diga cinco, eu acho que é mais forte, diga cinco. Eu acho que cinco visões, e depois destas visões, sua vida nunca mais foi a mesma, quando eu não vou passar o dedo, a primeira visão que em Israel esteve, está no versículo de Lula 1, e foi ele próprio que disse, no ano em que morreu, o rei em Sias, a primeira coisa que eles eram as vias, foi a morte do rei, A Bíblia fala que o rei morreu, Isaías explodiu no ministério, o Sias morreu, e o ministério de Isaías explodiu, o Sias morreu, e Isaías avançou, o Sias morreu, e Isaías viveu a promessa, o Sias morreu, e Isaías estava no centro da vontade de Deus agora, Sabe o que Deus está me falando? O que é que precisa morrer na tua vida para você avançar? Qual é o Sias que a gente precisa matar? Qual é o Sias que precisa morrer? Qual é o Sias que precisa morrer? Qual é o Sias que precisa desaparecer na sua vida? Qual é o Sias? Qual é o Sias morreu, e o Sias morreu, e que assistiu permanecer? Qual é o Sias morreu, e que assistiu a Deus? Não te tomou que pela família e pela família e pela família, só você está nos alojando a plenação dos 보�ão, ela é todo mundo borrificada, resumindo, e apoiatedral e mais gridirão, e mesmo isso faz ter nenhum Não foi o César, eu vi. Não foi o César, eu vi. Não foi o César, eu vi. Não foi o quê que tomou, eu vi. Não foi o mundo, eu vi. E de o quê? O presidente, não. O batidão, não. O pregatão, também não. O bispo, também não. O apóstolo, também não. E o quê? O senhor. Aonde? Acentrado. Sobre o quê? O maluco. O senhor ou eu vi? É o Senhor. E o senhor. Atenção do setor. I crisis um povo e eu vi. I 거죠. O muque, space of nations, I footnotes. I got abook. I got abook of nations, khan coisas. I got abook of nations on the way of nations. I got abook of nations on the way of nations. I got abook of nations. I got abook of nations on the way sea of nations. E aí Paulo escreveu aos polígios, Paulo diz, aonde há o Espírito do Senhor? Aí ele bate para a dor Preparam o pulmão para dar glória agora, por que pastor? E preparam os seus homens, dizendo o que? Cador 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 De salamonte Melotante Varete Navote Santo 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 É o Senhor dos Exércitos É desde a cheia da sua glória É para a sua Pai da glória Que é sensível O que é pastor? Porque essa primeira visão de Isaías foi a morte do rei. A segunda foi a visão para cima. Porque foi ele próprio que disse. Eu vi o Senhor aceitado sobre o alto. Ele supermitou. Visão para cima. A vida apontou nessa próxima que tira. O rei se machou para cima. Quantos dias apareceu aqui em baixo. Isaías olhou para cima. E quando Isaías olhou para cima. Ele viu o céu até o lado de dentro. Quando ele viu o céu até o lado de dentro. Ele viu com o Senhor. O que a minha geração precisa. É ver menos os homens. E ver mais a Deus. Isaías viu o Senhor. E aonde ele estava. Aceitado. Sofre o alto. Ele supermitou. Agora olha para cá. E você vai começar a entender. O que é que Deus está falando na minha boca. Porque quando Isaías olha para cima. Ele percebeu. Que ele deu muita moral. Para o trono de baixo. Porque existem dois troncos no texto. Diga-me forte. Dois troncos. Dois troncos. Dois troncos. Abaixo. Para quem gosta da Bíblia. Para lá em cima. Diga-me dois troncos. Dois troncos. Dois troncos. Sofreu. Dois troncos. Dois troncos. Dois troncos. Dois troncos. Dois trono de baixo. Olha para cá. Tem dois troncos. Um de baixo. E um de cima. Por isso Ele nasceu logo para cima. Ele percebeu o segundo trono. Quando ele percebeu o século do trono, ele percebeu que a ficha caiu. Aonde bastou? Parece que eu posso ver. Isaías dizendo, tem muita moral pro trono de paz. Perdi muito tempo, tem moral pro trono de paz. Ele entendeu o porquê o ministério não avança. A chamada não avança. Sim, o porquê ainda ele não estava vivendo. A promessa que Deus havia feito. O porquê ainda ele não estava vivendo uma vida mais profunda com Deus. Porquê, pastor, perdendo do tempo, tem moral pro trono de paz. Quando ele tornou pra os céus e pelo trono de cima, ele percebeu que o trono de cima era mais poderoso do que o trono de paz. Só vai dar glória aqui na camada. O trono de cima é mais poderoso do que o trono de paz. Vou falar mais uma vez. O trono de cima é mais poderoso do que o trono de paz. Vou me provar. E se não der glória a Deus, amado, porquê, pastor, amado. O trono de baixo, a morte é o vencedor. O trono de cima, a morte não alcança. O trono de baixo é bem. O trono de cima não fale. O trono de baixo pega. O trono de cima não pega. O trono de baixo mente. O trono de cima não mente. O trono de baixo promete e não cumpre. O trono de cima promete e cumpre. O trono de baixo, a morte é o vencedor. Estou dando glória, está começando a me empolgar, um amado, glória, como ali satanás, um todo de baixo, não salva, não cura, não liberta, não batiza, não leva para o céu, mas um todo de cima, salva, cura. Levanta a cordão, porque vai vencer a dinamite espiritual aqui, levante a cordão, segure ela lá em cima, segure a tua mão lá em cima do terceiro lado, levante a cordão agora, glória, eu até vou pedir, encarecidamente, a tua palavra do poder, E olhe pela minha vida agora, porque o que eu vou liberar neste altar, o inferno não gosta de ouvir, é espinha dorsal da nossa teologia, mas o inferno vai recuar agora, É bem, com tudo debaixo da vazia, a cruz da vazia, o sepulcro da vazia, a manchetoura da vazia, mas o fundo de cima está ocupado, está ocupado, está ocupado, está ocupado. Um todo mundosters também, sepulcro da voce da vila, estáīp cultos e du擢mendo a mão, está ocupado. É isso, só tem⁣, só tem⁣, só tem⁣. E olha, Satanás, sai fora, em nome de Jesus, vai ter sua glória, agora, agora. E olha, Satanás! E olha, Satanás, sai fora, em nome de Jesus, vai ter sua glória, agora, agora. E olha, Satanás, sai fora, em nome de Jesus, vai ter sua glória, agora, agora, agora. E olha, Satanás, sai fora, em nome de Jesus, vai ter sua glória, agora, agora, agora. A gente vai agachar agora, levanta, 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 por um minuto, deixa ele sentir o que você está sentindo, vai, vai, vai. O que você está sentindo? 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 O que é que a gente tem aqui, o coração está aqui, a vida aqui. O que Jesus nos ensinou, o que foi mostrou, dá-lhe a senso que a de senso tem nada. Pelo do Senhor, é o tempo. Fazer tudo e o que é o desejo. Pai é Deus, o que é a de Deus. O que é que mostrou? Se voltou para o planeta, a gente deve hoje, coloca lá, pega o chão, Coração do Certo, perna e chão, Coração do Certo. Eu não estou entendendo, desculpa, a de Deus. Eu acho que as perguntas que vai dar agora é o que eu não vou falar não. Mas eu tenho que falar, o nosso mundo aqui está top. Mas tem na mesma espécie do mundo, que está tendo lá em cima agora. Está tendo um cubo lá em cima. Já ouviu esse fente que está dando jogando no outro lado? Ele tá ensaiando Pra quando chegar lá Não fazer feio Calma, calma, calma Se você não quer, deixa eu ensaiar O pregador do tudo lá de cima Não é comedor de arroz e feijão Toma derradinhas E prega uma loja Tá com a lua pra fora Não, o pregador lá de cima Tá pregando mais de dois mil anos Eu tenho uma leve Desconfiança De que ele é quem tem colchão Mas com ele é corpo puro Da minha porta aqui no seu trono Da minha luz vem de fogo Não agrava, tem de nada Um rio de fogo Seu fórum é como uma socha de fogo E se você vir a finalizar Com o canto mexer no balão pra calma na mão Pra quem pra cá Querido, deixa eu falar uma coisa pra você Quando você chegar lá em cima Você vai ver O mundo onde Onde você acerta o pregador lá de cima Ele se move no meio da amadora E agora que a juventude não vai dar glória mesmo E eu acho que bem maior a turma que deu hoje Mas eu vou ter que falar Que ele manda o ativamento lá em cima Pra mim os homens Aqui o bastou O pessoal da terceira idade Tem a fim de batar os velalinhos Da cabeça branca Que é fogo puro Onde está? 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 Faz muito tempo. É onde está o seu avocamento? Meu de ti. Estou mais subindo. Subindo o fundo. Eu estou tentando acertar o medo de um curto lá de cima. É bem melhor. É bem melhor. E aqui é só isso. Não precisa pensar para você que nem de ti. Nem de ti hoje. Eles descansam dizendo que é santo. Isso aqui permite um pregador. Não permite um pregador. Eu não perdi. Eu perdi o Deus sem forçar o texto. Eu acredito. Que aquilo santo. Aleluia Deus. Santo. Santo. Aleluia. Santo. 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 S comparison. Soltan. 1. Sinto. Sיבamento. Alero. Ito. Plako. O羊. Plako. sleeping. Plako. 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 calories. Banya. Grac boobs. Vag guest. O todo de cima da minha torcida dizem que tem demônios caindo por tempo agora. Está crescendo o poder de Deus aqui. Pastor Francisco Fernando, Deus acabou de me falar que o demônio da morte que estava preparando o resto para a terceira vida que está aqui caiu agora, caiu agora. Terceira. 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 Terceira poder. Terceira poder vir aqui nos joelhos. Eu pergunto isso, senhora, por que? O todo de cima da minha torcida tem meu poder. Eu creio nesse avivamento. Eu acredito nesse avivamento. O meu irmão é uma chave, glória, glória, esse é o juventude preto que eu estou pegando aqui, a minha geração vai viver no fundo de cima, olha aí ó, Deus vai começar a dançar agora, glória. Vem, seca, agora, agora, em nome de Jesus, eu seca. Eu estou sonhando com o convivamento de Paulo, eu estou sonhando 24 horas com o convivamento, é um turco sonhando, é uma copa sonhando, Deus vai curar a nossa geração. Nós estamos saindo do fundo de baixo, pra viver o fundo de cima, porque no fundo de baixo, corre-se o risco de colocar glória ao homem, mas no fundo de cima, o homem desaparece totalmente, porque a glória é pra ele, é pra ele, é pra ele, glória. Eu estou sonhando com o convivamento, eu estou sonhando nos cantos e já tem mais futuro. Eu estou sonhando nos cantos e já tenho mais tempo, eu estou sonhando nosa filma. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. para sentir essa vontade de fazer um grupo de notizados com seus colegas de igreja não para convocar na vida de ninguém mas para fazer o propósito com Deus nas madrugadas está sentindo? está sentindo vontade de pegar aquele texto que você já prega? e agora pregar é de outra vez porque enquanto eu estou pregando Deus já está te revelando coisas novas lá está sentindo? está sentindo essa glória que está te envolvendo é para eu te ter ido na espera de baixo e te colocando na espera de cima como eu peguei na noite eu só tenho todas as coisas que eu peguei e a gente continua mas olha, eu não posso fazer uma pergunta e tem que ser ligeira e é só isso acho que eu creio acho que eu creio eu creio eu creio que Deus me chegou hoje em dia eu creio em Deus está falando comigo creio em que a minha chamada está sendo disparada creio creio em que eu senti os meus pés aqui mas eu não acabei de dar um pouco do céu eu sinto que Deus está falando comigo se sente você sente sente de verdade se coloque de pé rápido se coloque de pé rápido porque eu estou vendo bandeira de nações aqui dentro deste tempo eu estou vendo bandeira de nações aqui dentro deste tempo E eu não vou me espetarizar, se a gente se encontra pelos herófobos no Brasil, vai ser um prazer dar um café para você. Olha, olha, vai ser um prazer te encontrar pelo amor de lá, vai ser um prazer. Olha, olha, olha. E vem aqui na frente agora Porque eu não acredito em que o Senhor bate nada O que o César está tendo em cima da minha cabeça que é bom E Deus dos Céus me manifesta sobre a sua vida O Nicolás, Senhor Eu estou cremado para a geração que será pegadora de Deus O Nicolás, Senhor Eu não creio que o Cristo vai quebrar para a sua igreja E vai ter que nos mexer nas passadas na mente Cerca de três milhões de seres humanos Que ainda não conhecem o Cristo da cruz Não inimigo Deus vai levantar essa geração cheia do Espírito Santo E nós viveremos O maior avivamento de planeta de alma Ceri Regina é o menos É que eu não compara para a geração Só com o grande E você tem como era com a grande geração Vamos lá, vamos lá. o que importa é que você está aqui o pai te ama e o pai te trouxe aqui para restaurar a aliança que foi quebrada eu vou voltar para jesus só você que vai voltar para jesus cadê você cadê você quem está voltando para jesus está voltando a mão se 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 está voltando para jesus levanta e manda na casa venha o filho venha pra frente cadê o caminhão de fogo cadê o irmão cadê o irmão vai na busca ele Conhece tudo com o poder do Senhor, com a imagem de concorda. Mas tudo que lhe vai levar para os poderes, é a Igreja de Valgada Valgadeus não! O que lhe pode levantar, Valgadeus? O povo vai levar lá para o Salvador, eu tenho mais dois aqui no alto, que eu tenho mais dois anos com a frente. 3 horas de uma frente 3 horas de uma frente 3 horas de uma frente 3 horas na medida que você tratou o Espírito Santo pode causar nós com as mães Espírito Santo com as mães com as mães com as mães Espírito Santo com as mães que a calma da frente com a glória de Deus que a calma da morte com a glória de Deus pode vir vencer, pode vir para 3 horas deemplo e 3 horas de vendedores para judicia e em uma Mosquidão 10 horas de conhecimento 5 horas de frente 4 horas de frente eu te abato 3 horas de frente eu te abato cada 4 horas de frente 4 horas de frente eu te abato cada 4 horas de frente dopo eu estou te oferecendo aquele que pode mudar a sua vida para onde temos nós se só Ele tem a palavra da vida eterna entrega a tua vida para Jesus confesse Ele como teu Salvador pegaste o teu nome escrito no livro da vida e no teu lugar na última prometa seremos a debatá-los, diz a Bíblia Senhor Jesus te trouxe aqui, Ele te ama quer salvar tua alma quer salvar tua casa quer salvar tua família e aí você pode falar para as coisas eu já tenho Ele mas Ele até com a vida está na mão dEle como deve estar Ele te convida, Deus Ele quer escrever que eu moro no livro da vida cadê você? mas eu lembro, Jesus eu quero Jesus cadê você? levanta o seu nome de você direto eu quero eu quero entregar a minha vida para esse Jesus cadê você? cadê você? eu te aguardo eu te espero eu vou orar aqui até a linda glória de Deus aqui já já Jesus vai orar você sabe pelo menos uns 20 espíritos aqui eu nunca falo em língua eu acho que vai falar em língua já tem alguns minutos mas antes eu quero orar por você e ainda não entregar a vida para Jesus cadê você? para mim você para mim você para mim você se você estiver do lado alguém me ajuda gente me ajuda nas galerinhas aqui embaixo eu ajudo levanta o meu nome de igreja 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 a minha vida está a frente contando o meu nome e o Espírito Santo foi agindo aqui eu creio que Deus pode trazer essas pessoas até na frente da igreja Jesus já tem que começar a encher os jovens a lua na glória eu quero confinar a minha geração a fechar os olhos o Cristo o total ninguém é cantando não pode te levantar também eu creio no avivamento da minha escola levanta o meu nome de igreja 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 vou pedir aos meus pais deixando a minha reina da glória e se possível meus postores estendam as mãos sobre essa luta de neva glória assim como o nosso presidente está com as vozes tendidas a cidade de Alga Floresta está em Chambres vai ser fogo cruzado até agora vem que me falem dessa igreja afimada aqui no meio de praga todo o manda fogo no povo é o povo de manda fogo em cima do prega novo levanta o meu nome de igreja o Brasil precisa ver o Brasil precisa saber do estado do Mato Grosso preixão já faz tantos anos consecutivos contra a nova nebre em Cuba esse ano pra dentro pra quase 25 mil pessoas no grande tempo uma glória tomou a casa e Jesus me falou eu escolhi a juventude desse estado pra resgatar o respeito do Evangelho em todo o Brasil glória luta que eu tava abaixada vou levantar essa juventude pra transportar o avivamento pra o Brasil inteiro recebam 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 peguam 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 venham peguam é o nome de Jesus batizam para Deus Batista O Deus eu já te vi A corra de fogo O Deus também te viu Tá muito bem Mas hoje eu vim aqui Batista eu batista O Deus eu te vi Vai pegar Vai pegar O Deus eu te vi A corra de fogo O Deus eu te vi Mas como eu saio daqui Sempre eu vou olhar Mostra-me a dor Ah, Senhor Mostra-me a dor Ah, Senhor Deus, Pai Mostra-me a dor Ah, Senhor Eu sei que nós estamos dançados A corra de fogo A corra de fogo O Deus eu te vi É o seu destino Sempre mais bebo Nos derroto Aqui agora 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 A corra de fogo Não tem nada que a honra Não tem nada que a honra Deixa eu processar E tu me vê que cancá A minha cor se você não vai ver Sinto você tem que morrer A minha cor é o planeta O planeta é o seu lugar O meu amor é só que eu vou 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 Música Diga por nós, só estamos aquecendo as torfinas. Diga por nós, só estamos aquecendo as torfinas. Diga por nós, só estamos aquecendo as torfinas. De cada manhã à noite a gente vai recolhar. Eu sei que o cheiro da ponte de cara já foi embora. O cheiro do perfume voltar já foi embora. Mas faz o quinto de cinco, seis metros do que agora. Abraço ele. Abraço ele. Bem baixinho. E isso, os escondentos bem baixinho. Eu quero que essas minhas tentamando. Olha o que ele. Eu quero que vocês olhem fora do que ele. Olha o que ele. Olha o que ele. Não olhem pra mim agora. Olha o que ele. Olha o que ele. Ele já me sentiu que você me sentiu. Por dois minutos. Faço oração de pouco. Tá? Olha. Olha, olha, olha. Eu quero que você me sentiu. Não olhem. Eu quero que você me sentiu. 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 Amor! Que lindo! Minha portada inteira que eu tenho sido, em termos de internações, em termos de internações, somos pertecostais desde 1900 e velhos. Conhecemos o fogo e nos convertamos com fumaça. O que pede para as velhas e para a nossa geração não é constituição, não é polvodologia, não é cristão, é sacerdólogo. O que vai te trazer essa nossa dificuldade é a glória de Deus, o Espírito de Deus, a glória de Deus. Nós não vamos decepcionar! A chama não vai se apagar! 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 Honraremos o Cristo! Honraremos a Deus! Honraremos a fé dos nossos pais! Que não diga! Todos os requisitos que nós temos hoje! Glória! Honraremos a memória de Deus! A super! A super! A vida é só que nós temos que apagar e Deus! Eu digo que você sabe! 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 Tudo bem! E ai um que eu to vessel, Dino textou onde p Fala rápido com o crente, pelo mais abençoado, pelo mais 24, mais um adolescente 5, agora o meu Deus não, tem 5, já tem 5, será que tem a sexta, a sexta tá aqui meu irmão, já tem a sexta, vai dar 7, cadê a sexta? 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 coding a semble Arbeit on the way of the Funkin saison back home! A gente já chegou no aeroporto de uma linda cara de boa, eu fui meio do aeroporto na vida social, o pessoal de São Paulo perguntando, onde é esse o aeroporto? A cidade está em chão, tem mais alguém? Tem mais alguém que precisará de um aeroporto legal, tem mais alguém? Tem mais alguém? Cadê a 7ª pessoa? Tem mais alguém? Cadê a 7ª pessoa, tem mais alguém? Cadê a 7ª pessoa? Eu estou sentindo de medo. Porque a gente poderia me envergonhar comigo agora né? Cadê a 7ª pessoa que nunca é importante agora? Cadê a 7ª pessoa? Cadê a 7ª pessoa? cadê você? cadê você? cadê você que tá no coração e chaviz? cadê você? cadê você que tá no coração e chaviz? cadê você que é um ativo no Espírito e na nossa sã o sangue de jesús cristo te purifica a a a o o o o o o o o Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe. que se não adornecesse a ajuda de Deus, eu seria muito triste dessa hora. Mas eu te agradeço, Senhor, porque Ele já abriu o nosso convite com festa dos céus. Seja meu nome glorificado por essas vidas que estão diante do altar com o coração até o meu lado. Que tu possas escrever de dones no livro da vida e fazer com eles como fizeste com a Samaritana e deixou-o lá onde? Lá naquele poço e foi para a cidade e era toda a sua cidade. Mas com eles também é a mesma coisa. Eles saem daqui tão impactados que amanhã durante o dia, pela manhã e a noite, eles possam entrar pelas portas dessa igreja coloquem as vidas, coloquem as pessoas e que a gente possa viver um grande afirmamento de salvação de Deus. Em nome de Jesus, abraça a Ele que eu amo e diga a Ele a minha fé para o torno de sangue. Amém. 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 Obrigado.